Naquela vez ele sentava aqui e me dizia assim que eu quero viver de fora Naquela vez ele contava histórias que hoje na memória eu vou avistar de fora Naquela vez ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que sorvido eu fiquei seu pão Eu não sabia que doía uma mesa no pão, uma casa no jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão duvida não doía Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bambudim Naquela mesa tá voltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá voltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bambudim Naquela mesa tá voltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá voltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía assim, uma mesa no jardim, uma casa no jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão duvida não doía Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bambudim Naquela mesa tá voltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá voltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá voltando ele, a saudade dele tá doendo em mim